E aí E aí E aí E aí Oi, que é isso? O que é isso? Onde está? O que é isso? Aqui tem uma folha, mas agora tem um mario e aí. Os uns cães da frente foram altercadas. Um dos cães clandos com clandos. Os cães estão se meижando. Os filhos estão formando em maqui. Estes tiradas à volta? O que está passando? Você está tirando a volta para você. É que ele se tornará em um homem? Oh... Você não vai ver a joel? Sim... Vai! A joel tem a polícia. A joel tem a joel. A joel tem a joel. É... 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 o mon oughta é ande a o o o a e o o o o o e o o o o o o o Muda aí, mudou a torreia com uma...